Olá meus amigos do canal do YouTube Blog Bom Samaritano Santos Quero agradecer a todos que estão acompanhando o canal Estou indo no ferro velho agora Seja bem vindo aí se você for novo no canal Deixe um comentário para ajudar o canal Um joinha também ajuda Se não for amolar muito ativa o sininho de notificação Que tem aí do lado aí embaixo Entendeu? Isso ajuda o canal Porque toda vez que eu postar vídeo novo Vai aparecer para vocês Esse canal é voltado para ajudar vocês inscritos do canal Entendeu? Então o canal já está monetizado graças a Deus Mas não ganha dinheiro assim como muitos pensam Que já vai monetizando e ganhando Entendeu? É demorado Então por isso vocês que acreditam no projeto Assiste o vídeo inteiro Quando vocês forem assistir Ah não dá para assistir agora Assiste depois Entendeu? Se você torce por mim Se você torce por você Ou por mais alguém aí Então o que você faz? Assiste o vídeo inteiro Deixa rolar o anúncio Entendeu? Porque é preciso né Através do anúncio que o canal ganha Então é isso aí Está monetizado Graças a Deus e a graça a muitos de vocês Que vem ajudando Assistindo Compartilhando essas coisas Então pessoal Aqui ó Troquei o banco dessa bicicletinha Troquei a coroa ali Coloquei de mobilete Falta colocar o Aquela parte de freio ali ó Que está sem freio atrás Só estava funcionando da frente Agora eu vou no ferro véio Vender esse aqui Aí depois eu vou trazer o resultado Quanto que vai dar? Então hoje Eu vou comer um lanche Com esse dinheiro aí Estou lutando Para acertar umas coisas aí Pendente Que talvez algum Alguma pessoa Que me conhece Que fica sondando Para ver minha situação né E então É isso aí meus amigos Eu falo assim Sabe por que? Hoje em dia A gente é perseguido De todas as bandas Eu não fico justificando não Eu quero deixar claro Que eu não estou aqui Para enganar ninguém Você entendeu? Eu só estou falando Porque vocês tem que saber Com quem vocês estão lidando Você entendeu? Porque hoje em dia Tem muitas coisas aí Que vocês acham Que é uma coisa e não é Às vezes a gente tem fama ruim Mas a gente não é ruim Tem gente que tem fama boa De ser uma boa pessoa Esse se torna ruim Então É igual a Bíblia fala Não tem um justo sequer Todos somos pecadores Só que tem uma diferença Você viu que ladrão da cruz Tinha dois ladrões né Só que um se arrependeu do mal E o outro não Essa que é a diferença Aqueles que praticam o mal Ou já praticou A questão é Ele vai arrepender Ou vai continuar no próprio erro Isso vocês tem que ficar atento Porque às vezes Você vê alguma pessoa ali Uns vão falar Que a pessoa é ruim É mal Não sei o que Talvez é o contrário E as coisas podem mudar Ninguém é perfeito Então você tem que estar firme 100% em Deus Porque ele não falha Ele sustenta tudo Essa terra Olha os passarinhos cantando As árvores Tudo verdinho Entendeu? E pode ver que ninguém Fica jogando água aqui não Deus dá o crescimento Ele fala Cresce e cresce Então não tem dessa não Deus é Deus Toda honra Toda glória Tem que ser dada Somente pra ele Então meus amigos Eu vou indo lá no fel Trago o resultado final Desculpa com aquela coisa Eu tomei devagar Pra postar vídeo aí E é isso aí Olha que manga coquinha Madurinha boa Estou olhando aqui Mas está tudo murcho Mas é isso aí mesmo Deus abençoe a todos Até daqui a pouco Aí meus amigos Do canal do Youtube Acabei de receber Se eu falasse aí Não vai acreditar Deu R$70,70 Não dá pra acreditar Mas aconteceu Falou? Agora estou indo embora